E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Gamescast, Ed Carlos aqui com vocês. Estamos com mais um vídeo do detonado do Donkey Kong 3, esse aqui né? Não pode esquecer. Nós já estamos aí no, se não me engano, no quarto mundo, tá? Primeiro, segundo, terceiro, fizemos o terceiro. Está ali com exclamação, é a bandeirinha hasteada amarela, quer dizer que nós pegamos o DK. Todos os DKs da tela, é um passo a passo esse detonado aqui, tá? Para pegar as 103%, todas as bônus, todos os DKs do jogo, tá? Inclusive a tela secreta. E vamos começar aqui, vou mostrar aqui para vocês, deixa eu voltar aqui, deixa eu puxar aqui o controle, deixa eu mostrar aqui para vocês, para recapitulando, vocês chegaram direto nesse vídeo, temos aqui o primeiro mundo, segundo mundo, ó, está com exclamação, é a bandeirinha amarela ali hasteada, né? Quer dizer que nós pegamos todos os DKs, tá bom? Então nós passamos aqui o último mundo, vou deixar a playlist para vocês, na descrição, tá? Então, está aí para vocês, nós passamos o Mecanos, o mundo Mecanos aqui, tá? Último vídeo. E é o seguinte, nós vamos agora para o quarto mundo, o mundo aqui do chefe da água, né? É, mas antes de começarmos aí, galera, já dá aquela força de sempre, dá o like, já se inscreve, diz aí o que vocês estão achando das lives do detonado. É, assim, estou trazendo inicialmente a trilogia, né? Nós trouxemos o Super Mario, Golf Trope, Donkey Kong 1, 2, e esse é o terceiro Donkey Kong, né? Deixa eu me arrumar aqui. Estamos trazendo o terceiro Donkey Kong para vocês. E logo aí a gente já vai estar trazendo alguns outros jogos até mais novos, tá? Fiquem ligados aí nos próximos vídeos, tá bom? Vamos lá, com o Irmão Urso, ainda a gente não tem nada para fazer aqui. Depois vamos mostrar aí para vocês como que pega todos os... Ó, aqui tem um passarinho, tá? Vamos pegar ele? Vamos pegar ele, hein? Jogo da memória. Ixi, já me perdi, hein? Ah, acertei, hein? Como é que é fácil? Uma bobeirinha que vocês desse, vocês já se perdem, hein? Tá bom? Deixa eu deixar aqui na minha tela de gravação. Eu preciso ver quanto tempo eu tenho, que hoje não dá tempo de fazer muita coisa, né? Deixa eu ver... Isso aqui eu ponho para cá. Para cá. Usando outra tela aqui, galera. Então... Pronto. Agora nós vamos lá. Primeira tela do mundo. Tela da água. Eita. Tela da água embaçada, hein, gente? Mas os bônus aqui nesse... Nesse jogo, ele é mais fácil, na minha opinião, do que o do 2, tá? O do 2 eu acho que tinha mais desafios e tal. Não que aqui não tenha. Vamos lá. Até que eu gosto também de jogar esse jogo. Vamos... Vamos... Cortar, não. Aqui se a gente perde o bônus, a gente já pega... Já nasce do lado. O que a gente tem que desviar. Tá vendo? Só desviar dos bichinhos e tal. Vamos pegar um amiguinho aqui. Tem um amiguinho aqui de novo. Deixa eu pegar ele. Cadê? Ué, tava muito pra trás. Não compensava vir e voltar, não. Compensava voltar tudo isso aqui pra pegar um amiguinho, não. Porque aqui é perigoso até morrer, ó. Então, vambora, velho. Bora. Aí, galera. Então... Primeiro bônus já pegamos. Ah, morri. Aqui tem esse defeito. Se vocês nadarem demais... É... Não dá pra controlar... A velocidade do parceiro, tá? Onde tava aqui, ó. E vamos lá. É aqui que a gente... O que que morreu? Acho que já chegamos no continue. Aqui embaixo. Aqui tem uma moeda. Eu vou pegar essa moeda aqui, né? Aqui, né? A moeda prateada é bom. E aqui tem um... Um bônus. Segundo bônus da tela. Tá. Legal. Aqui é só subir e dar umas espetadas aqui no... Só não parar, tá? Já era. A CIDADE NO BRASIL 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 Próximo agora a gente vai Só seguir o caminho das bananas Na hora que subir a abelhinha Agora vai Um passarinho aqui Vamos ver se a gente consegue chegar com ele até o final Morreu de Dose dupla Não tem problema não Essa linha dá só pra Ganhar acho que 3 vidas Acho que o balãozinho azul Aqui o bônus tá Vira aí Vamos lá Estrelinha Aqui é bom pegar com ele Porque ele é gordão Ó Ó Passo né Eu acho que o decado Essa tela é meio chato de pegar Tá vendo aqui A gente joga pra cima E joga Tá vendo Mas vocês não Não vê isso aí Já era Entendeu Legal né Vamos salvar 1 hora e 26 30 moedinha de prata 35 bônus 5 banana birds E 17 dk's Tá bom Vamos lá Pegar uma vidinha aqui né Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Que a gente Buscar Uma vidinha de prata Legal Aqui se cair na água já era galera Vai morrer Vai morrer Tá Ó Pera o bichinho ir pra lá Primeiro bônus Beleza Aqui você não pode confundir Descer uma mais ali E vai perder de bobeira Passa né Você facinha Show de bola O próximo bônus Dá pra ver Pra ver ele por baixo Não me engano Tá por aqui O próximo bônus Pela ilha lá É Tava do lado Só passar por cima Sem apavorar Tá acabando o tempo Beleza Pegou os dois bônus O dk tá no final da tela Quase hein Já vou lá Tô gravando aqui Com um vídeo Tá bom Não Tô me chamando pra comer bolo aqui Hoje tem aniversariante É a Mariana É a Mariana né É Ui Pronto Peguei Podia ter pegado Coisa ali Mas como a gente Não Não viu o que tinha né Não tinha um parceiro Beleza Então Vou ter que dar um pause Aqui no vídeo Já já eu volto Tá bom Voltando aqui galerinha Dei uma saídinha rápida Aí Voltinha rápida Beleza Vamos lá Passamos aqui essa tela Bora Bora Seguir Putz Mais uma da água Embaçado Esse barril aqui Ele dispara sozinho Tá galera Então Ó Deixa eu ver se é aqui Vou colocar aqui É aqui mesmo Nossa hein Tá vendo um bônus Bem escondidinho Bem chato Boa Boa Será que eu pego Essa letra O Tem que girar e pular Arrisca hein Bora lá Tô de bola Beleza Beleza De cima ele mata Ele mata também Entendeu Então Tá Trunks Aí É o bônus Boa Fechou Ah Ah não E eu já Várias vezes Eu falei Nessa missão Assim Bem aí Ó Aqui a gente pode ficar Vendo a pontinha Se quiser Não precisa matar O bichinho Vocês viram Aqui também tem outro jeito Galera Ó Não é isso Pelo amor Bora vai Bora vai Aí O DK É O L Que é o nome do elefantinho Só a gente chegar na placa de proibido Que Que tá lá Deixa eu pegar aqui Eu vou matar esse bicho Porque Não vale a pena Ficar Matando Pra Passar 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 Estamos chegando É ali, ó Só jogar Só ficar aqui, galera Jogar e voltar Tá vendo? Aí Pronto Vem por aqui, ó Ah, não Quase Final da fase, perdi o carinha Quase morri Caramba, hein Última fase do mundo, já? Última fase do mundo, hein Outra da água, hein Esse aqui já é mais difícil, hein Vocês têm que Tentar alimentação pro peixinho Porcaria Porcaria Ele vai ficando Ó, aqui tá o primeiro bônus Ele vai ficando vermelho Vai ficando vermelho Até não aguentar mais E ir de fome E... E de pegar você Entendeu? Aí ele mata um carinha É só nadar, gente É só nadar, gente Firmeza? Certinho, né? Ó, tem que comer o vermelhinho Não come o vermelhinho Danou Vai ficar com fome Vambora, vambora Geralmente o peixinho Ele funciona no lado oposto Se vocês apertam o lado oposto Ó, pra trás, por exemplo Ó, lá Ele muda de lado, entendeu? Ele fica sempre na sua retaguarda Descer Beleza, continue Ó Sempre na retaguarda Ué, não peguei o amiguinho? Cadê o amiguinho? Ó, ó Firmeza Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vira Aí Não Aí, come esse bichinho aí Come o outro Legal Vira ele pro outro lado Pra ele não Inventar a moda de querer comer o ouriço Ai, ai, ai Quase, hein? Vocês viram ele como ficou roxo? Deixa eu ver aqui Se tem o O aqui É o G Legal Tá vendo? O próximo bônus Tá num desses carinha aí Legal Eu não estou enganado É o próximo É aqui, ó Espera ele comer Boa Aí Legal, né? Bem escondidinho Só a gente comer os peixinhos Ó Vira o lado Vira o lado também Ó Nada perto, hein? Pegou Cadê, cadê? Beleza Aqui o DK tá no final da tela No final do mapa Beleza Só Pegar o DK aqui, ó Ele já tá até o outro ali Muito fácil, né? Pega aqui o bichinho Joga lá Lá do outro lado Joga por cima Beleza Opa É isso aí Deixa eu ver se é o chefe agora Eu acho que é o chefe, galera Chefinho Depois das pedras ali Na cachoeira É isso aí Deixa eu ver quanto tempo de gravação tem 27 minutos Legal Estamos com um tempo legal Não Demoramos nesse mundo Meia horinha Tá Aqui, galera É só pegar a água Enche bastante de água Ele vai jogar a cachoeira Pula por cima Dá a volta Toma cuidado pra não cair Caiu, morreu E é exatamente Aqui ele vai abrir o olho Pra fora da cachoeira Vocês apertam pra cima E Ó Legal, né? Agora ele vai começar A jogar água Vocês dão a volta Não tem dificuldade alguma Esse chefe Pra falar a verdade É um dos chefes mais fáceis do jogo Ó Mesmo esquema Joga duas vezes e O máximo que vai ficar Ó É quase cair O máximo que vai ficar É mais rápido Então E vai aumentar O número de volta Entendeu? Demorei demais Por isso tem que ser rapidinho Vem aí Viu só como o chefe É muito fácil Entendeu? Então Não tem segredo, galera Não tem segredo Tá lá Exclamação No nome da tela E A bandeirinha hasteada A bandeirinha amarela Belezinha? Então Já deixa aquele like Se inscreve no canal É Se você estiver vendo Na No IGTV Que eu também subo o vídeo lá Segue aí a nossa página Dá aquele curtir Beleza? Indique aí pro pessoal Se quiser ver o detonado No final de todo O detonado Que aqui eu tô dividindo por partes No final do detonado Eu junto todos Numa parte só Eu Upo ele pro YouTube Tudo numa única parte Caso você queira ver na íntegra Beleza? Então é isso, galera Eu vou saindo por aqui Agradeço quem Seguiu com a gente Até nesse momento Beleza? Meia hora de live Meia hora de De canal Eu vou Tá trazendo O novo mundo No próximo vídeo Beleza? Nós vamos fazer Uma nova máquina Pra passar as pedras Pra passar Agora que a gente tem As duas perninhas Do jet ski Vamos fazer o jet ski E vamos passar Pra abrir mais Banana Bird Belezinha? Valeu, hein? Obrigado, hein? E aí Tchau.